Que desagradável, hein? Em cima do Felipe, como sempre, tá o Jorge Luiz. Passou por ele, rolou pro meio, boa bola pro Juan, bateu pro gol, é gol. Gol! Juan! Marca para o Fluminense, acertando um lindo chute no cantinho do goleiro que nada pôde fazer. E tudo começou com o Felipe numa jogada individual. Chute sem defesa pro Lázaro. Dois! Em volta redonda, Fabiano Ehler toca para a futa. A Tirson tenta tirar e a bola sobra para a Juan. Fluminense 1x0 no Cruzeiro.